E a Daniela Lima, da CNN Brasil, resolveu desabafar e rasgar o verbo e dizer tudo o que pensa. Ela lacrou geral pra cima do pessoal. É verdade, pé de pano. Vamos ver o que disse a Daniela Lima, da CNN Brasil. É, querida, vamos aí acompanhando, rezando pra que a ciência consiga alcançar, né, as coisas que a gente vai produzindo, essas variantes, por causa da teimosia em não tomar a vacina, em não adotar as medidas corretas e fazer do próprio corpo um playground pro vírus e ir melhorando seu desempenho, sendo ainda mais letal. Ela falou tudo de maneira raivosa. É verdade, pé de pano. Mas então é isso, pessoal. A Daniela Lima rasgou o verbo, disse tudo o que pensa e detonou aquele pessoal que ela considera errado. Agora a minha pergunta pra você que assiste o vídeo é a seguinte. Você concorda ou discorda da Daniela Lima, da CNN Brasil? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Muito obrigado e até a próxima. É bom, pessoal, já ir se acostumando aqui conosco e assim, tá ok? Um forte abraço! Capô!